Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa Navegar é preciso, viver não é preciso Quero para mim o espírito desta frase Transformada a forma para casar como eu sou Viver não é necessário, o que é necessário é criar Não conto gozar minha vida, nem gozá-la penso Só quero torná-la grande, ainda que para isso tenha de ser o meu corpo e a minha alma a lenha desse fogo Só quero torná-la de toda a humanidade, ainda que para isso tenha de a perder como minha Cada vez mais assim penso Cada vez mais ponho da essência anímica do meu sangue O propósito impessoal de engrandecer a pátria e contribuir para a evolução da humanidade É a forma que em mim tomou o misticismo da nossa raça Música